Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! E a galera me pediu nos comentários aí pra eu poder reagir ao vídeo lá do canal do Biscoitinho, não sei se ele é nosso bolacha mofada, um desenho que ele fez aí à mão. Praticamente fez o que eu fiz, eu cheguei a mandar um desenho pra ele, a gente tava conversando, ele falou que vai fazer um desenho aí, aquele que eu botei na comunidade, só tô aguardando, mas ele por enquanto fez um outro. E quando eu fiquei sabendo que ele fez um desenho à mão, cara, é... eu achei muito legal, porque eu fiz aquele meu também à mão primeiro e depois eu passei. Eu escaneei aqui na impressora, joguei pro computador e também fiz no Photoshop. Então vamos ver como é que ele faz, né? Vai até pra aprender mais também. Não que eu, ah, caraca, vou ficar desenhando agora direto, mas às vezes eu pego aquela saudade assim de voltar a desenhar e tal. Então eu vejo da forma que ele faz aqui, junto com vocês naquele minuto que eu me dissei pra vocês verem as minhas reações, parece que é um personagem que ele criou, tá bom? Então é isso. Bonito! Então eu já vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reita, já sabe o esquema espada do Negão, tá aqui pra você beijar à vontade e continuar sentadinho me dando visualizações depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Clique da gente no seu celular na descrição do vídeo pra vocês me seguirem e deixar também seus comentários no Instagram, beleza? Então sim, uma noção sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Vamos ver essa vaga essa aí. Você está preso em nome da vergonha alheia. Qualquer movimento por qual falta de dislike, pulo de anúncios e adblock, resultará na sua prisão. Esteja preparado. Bom, como todo artista já sabe, um desenho com rodinha é um desenho completo e cheio de... Então comecei assim. Comecei com rodinha. Tem que ter. Não darmos procedimentos às outras partes do desenho. E como dessa vez estou trazendo um personagem aleatório aí, que eu poderia dar um nome em tal. Eu resolvi usá-lo como cobaia para esse novo estilo de vidro, onde eu faço ele na folha e não no computador como de costume. Porque já cheguei de desenhar só no PC, chega disso. Cansei já. Quem precisa de computador, né mano? Eu te falo quem precisa de computador. Eu realmente te questiono e pergunto quem precisa de um lindo e maravilhoso computador que o dia era bom e cheio de vida. E agora não passa de uma sucata velha que não dá imagem e parece uma turbina de carro. Agora eu vou por uma jaquetinha aqui. Na verdade é um uniforme de colegiantezinho. Um pré-adolescente em busca de conhecimento e meninas para namorar. Jovens nessa faixa etária não pensam em mais nada além de tirar o bebê e paquerar gatinhas. Que isso? Eu pensei que você ia dar um de inscrito bugado aí, né? Que traga aqueles desembogados para você desbugar para fazer roupa de akatshupe. Já parou, né? Por favor, né? Sem roupa de akatshupe, por favor. Eita! Tranquilo! Que não estamos falando de desenho digital, já que você não tem PC para desenhar, pode ficar tranquilo e conformado. Seria uma pena se você vivesse de desenhos digitais, que tivesse um púlpano, pica, o olho da cara, e do nada os componentes dele param de prestar. E você se desespera, tenta ver vídeos na internet dos cara, ensinando você a limpar as memórias com borracha. Passa pasta térmica na placa de vídeo, troca fonte, e nada adianta, porque você é burro e virgem. Você corta o dedo da mão esquerda por ser desajeitado. Seu animal capivara... Troca a fonte, biscoito, bem, fecha a fonte. Cheado era a unha pra deixar de ser jumento. Puta merda, maluco, burro e escroto. Passa o dia todo tentando reviver o computador, porque depende dele para fazer bons vídeos. Mas tudo o que acontece é que ele não dá imagem e gira as turbinas igual um avião a jato. Você disse rápido. Não, eu falei a jato. Mas é o mesmo que ser rápido, afinal tudo corre. Opa, eu disse corre. Nanatsuno Tazai é desenho de pedófilo. É tão rápido pra correr, mas pra assaltar um banco é dividir o dinheiro comigo. É lento e devagar. Bem feito que perdeu uma corrida pro Naruto. Bom, mas vamos acabar com esse desenho logo, porque eu já estou ficando angustiado. Ô merda de um esquilo, vai começar a cacique. Opa. Pera aí, ele falou alguma coisa no canal e eu percebi que sou um cara de desgraça no município daqui. Eu tô brabo, mano. Por favor. Tá perdoado. Digitão. Quer dizer, em um lápis de pau. E como eu não sei pintar desenho a mão, e também não tenho lápis de cor, porque eu sou pobre, não de vaga e burro e lula livre. Eu tirei um print do vídeo já feito, e vou apenas endireitar o ângulo dele, que ficou meio torto. Vou o colocar em uma folha com essa resolução, que tá aparecendo aí na tela. Pro desenho não ficar todo áspero, cheio de quadradinhos. Você precisa criar um quadro, né amigo? Com esse tamanho de resolução, que aparece aí meu irmão. E como eu sei que tem muito burro que é nego, eu vou ensinar aqui como que faz esse quadro em branco. Você vem aqui no seu print, que tem em todo o Windows 7, 8, 10. E você fica arrastando essa parte aqui, mano. Vai arrastando, vai arrastando e vai arrastando mais. Enquanto eu, como seus pais, tô brincando, mano. É brincadeiro, tô brincadeira. Como assim, velho? Você fica arrastando e arrastando e fica prestando atenção nesses números aqui. Quando chegar em 5.000 por 2.813 você para. Então no seu teclado você aperta a tecla F12 e salva o seu quadro. Detalhe, tem que salvar em PNG. Nunca salve em nenhuma outra opção, porque daí você não vai conseguir pintar seu desenho. Veja o que acontece. Se eu pinto a bolinha em JPEG, ela vai pintar por completo certo, certo. Mas quando eu salvo ela, e volto a abrir ela no pente ou em qualquer programa, você não consegue mais pintar o desenho todo. Agora vamos abrir a outra imagem em PNG. Vamos fazer o mesmo processo para ver a diferença. Nem precisa pintar, só precisa salvar. Quando salva se tiver em PNG ou JPEG, isso já acontece. Olha só rapaziada, olha isso. Olha que legal. Legal. Como ficaram essa merda? Vamos agora cobrir o desenho lá no Retas Studio, que é um problema que eu faço os desenhos. E enquanto eu cubro e pinto, vamos responder mais perguntas dos inscritos, porque fiquei viciado nisso. Ficou legal esse quadro, gostei. Fiquei viciado nisso. Qual a diferença entre andar rápido e correr devagar? Bom, minha amiga, acho que eu não sou a pessoa certa para ler. responder essa difícil pergunta, mas consultando o meu amigo PEN, segundo ele, quando ele anda, mesmo que em passos pequenos, ele já dá umas 50 voltas na Terra, e o fato de correr devagar, na verdade é a câmera que buga, com tamanha pressão da velocidade. É tipo você abrir o jogo de corrida, e não ter placa de vídeo que dê conta, perceba que o jogo começa a dar lag. Ou seja, o jogo de corrida continua rápido, mas por causa da pressão, você vê ele correr devagar. Opa, você falou rápido. Quantos anos você começou a desenhar? Com 10 anos eu já desenhava, só que eu só desenhava com cara de peixe. Triste. Tem igual a mim. Você fuma biscoitos? Eu fumo roda, e uso o tabaco da sua mãe. Ela tem uma lojinha de tabaco. Se eu compro 5 quilos de carne, se eu cozinhe. Amigo, essa piada pré-histórica é da época que a minha bisavó era virgem. O Silvio Santos tinha 300 anos. Hoje ele tem 815, e os caras ainda deseterram essa relíquia. Você desapontou o meu Itachi com olho de farol. Próxima pergunta. Se um peixe desenhar um no autor é prato perfeito, o desenho dele tem cara de peixe? Impossível um peixe perfeito. Se nem o ser humano é perfeito. Quanto mais um peixe com cara de peixe? Uma vez peixinho com cara de peixe, sempre peixe com cara de peixe é peixe. Porque existe o termo beco sem saída. Se você pode sair por onde entrou. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso cara. Agora quando o fogo inteiro estiver em chamas, e minha frente tiver uma parede de aço temperado, vou seguir seu conselho e voltar por onde vim. Vou morrer nas chamas, eu sei disso. Mas pelo menos posso dizer que voltei por onde entrei. Se um homem veio do pó, o biscoito veio de onde? Da casa do caralho. Se você achasse as pegas do dragão, qual que você pediria? Que não houvesse fome no mundo, nem políticos corruptos. Mentira, eu ia pedir morangos ou talvez uma namorada. Igual a Buma em Dragon Ball Classic. Eu só preciso decidir qual vai ser meu desejo. Talvez eu peça morangos que eu adoro. Ou então eu posso pedir um namorado gentil e bonito. A mina é milionária, tem dinheiro para... Pena Buma, eu já sou casado. Comprar todos os morangos do universo. Se taca no quinto dos infernos, arriscando a vida para juntar as esferas do dragão. Que poderiam ser usadas para algum bem maior. Tipo, acabar com a fome da África. Ou acabar com as doenças do mundo. Mas não. A mina foi lá só para pedir morangos ou um namorado. Que nem sabe se o cara é afim da mina ou vai amá-la. Eu odeio você, Buma, sua vagabunda. Em festa de cu, biscoito, você leva o quê? Quem que dá festa de cu, mano? Você já parou para pensar que as rodinhas vão dominar o mundo rapidinho? Nem preciso pensar, veio. Todo mundo que tem bom senso sabe que as rodinhas já dominaram tudo. Quando você percebe que até o universo já foi tomado pelas rodas, você para e pensa. Meu Deus. Tenho que correr. Bom pessoal, tá aí o desenho editado e tal. Valeu, valeu. Espero que a qualidade na hora de desenhar no lápis e papel. Não tenha comprometido a sua experiência. Paciência aí, rapaziada. Eu não tenho grana nem para comprar meu PC, mesmo tendo a ajuda de muitos de vocês. Não deu para alcançar a meta. E ainda por cima eu descobri que quem doava pelo boleto, quem doava tipo 5 reais, os donos do site ficavam com 4,55 para eles. Porra? Sim, obrigado a todos. Vou juntar dinheiro por um... Como assim, cara? Assim que der tudo certo, eu falo a vocês. Eu consegui arrecadar ainda 1.524. Ai, que delícia. Era para mim já ter o dinheiro, mas como eu disse, muita gente fez a doação pelo boleto. E no boleto os caras pegavam 4,55. O que eu não acho certo, os caras criaram um site para quem precisa pedir ajuda e pegam para eles quase todo o dinheiro arrecadado. Quando eu percebi essa malandragem, eu encerrei a vacuinha e peço muitas desculpas aos que doaram pelo boleto. Me falaram para criar um botão de doação pelo PayPal, porque lá eles não pegam nenhum centavo. Eu vou fazer isso e colocar no próximo vídeo para ver se eu consigo ir juntando. Melhor. Porra, sacanagem, cara. Eu não vou tentar ajeitar esse meu PC, porque eu tenho ele desde 2014. Possa ser que eu troque alguma peça, né? E tempos depois dê defeito de novo, porque eu não sei qual componente ao certo está o problema. Vai que eu compre a peça errada e só gaste em vão. E para evitar isso é melhor comprar uma máquina nova e as peças do antigo eu uso como teste, caso o novo dê defeito um dia. Então é isso, recado dado. Obrigado por assistir o vídeo e paciência, rapaziada. Tempos bons virão. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para ficar por dentro das paradas, tá ligado? E ativa esse maldito xilinho para receber novos vídeos e assistir com seus amigos. Preciso de mais inscritos. Aqui garotada, não se esqueçam que agora tem a comunidade do YouTube. Ela que eu comento gosta, falo asneiras, choro pra caralho, posto putaria e publico coisas engraçadas. Todo dia eu tô postando coisas lá. Lá é onde eu antecipo as coisas que vou postar no canal e também onde interajo com vocês, meus caros amigos. O Facebook eu deixei apenas para vocês postarem seus desenhos. Então lembre-se sempre de dar uma olhada, porque o YouTube costuma não mostrar nada. Caso você tenha um desenho e queira que eu transforme em obra de arte, você vem aqui na descrição de qualquer vídeo e me manda lá no Facebook. Clica nessa dica que já vai lá pra página. Lá você joga o seu desenho em qualquer pôster que eu fizer, só não fica flodando. E entupindo os pôster com o mesmo desenho várias vezes, senão eu nem faço o desenho caralho. E pode ser qualquer arte, meu caro. De preferência um personagem que não exista nos desenhos. Por favor, né? Porque ninguém merece desenhar algo que já exista, né, rapaziada? É, uai. Tá o meu, por exemplo, não existe. Bom, chegando lá o conceito do stand, mas é, enfim, meio que... É, não é, pegamos lá, até sim. Vamos ver o que tem no final aí. Imagina como é que tá o coração da senhora depois que tudo o que aconteceu, né? Boa noite. Boa noite, Batman. É, olha, eu tô com o coração realmente... Batman. Boa noite, Batman, fala sério. É isso aí, mano. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido o Biscoito Sensei aí, junto com o Negão, beleza? É, eu gostei aqui de saber que ele vai realmente fazer meu desenho. Cheguei a mandar uma vez pra ele, mas ele acabou, infelizmente, perdendo. Eu também perdi. Mas eu acabei fazendo esse daí, que eu falei pra vocês que eu botei na comunidade. Eu nem tinha pensado em mandar pra ele, mas muitas pessoas que falaram, vou, manda pro Biscoito, vai que ele desbuga. Aí eu mandei, tentei, ele realmente vai fazer. Eu só quero, cara, eu tô doido pra ver como é que vai ficar o desenho, cara. Eu sei que vai ficar top. Porque, mano, ele faz muito bem os desenhos. Eu quero muito ver como é que vai ficar. Vou ficar muito feliz. Vou usar até no meu canal, se ele permitir. Eu uso até no meu canal ali, na parte da capa. Enfim, eu vou ver o que eu faço. Mas, cara, eu tenho certeza que vai sair um negócio muito legal. Não vai, Biscoito? Não vai sair um negócio muito legal, Biscoito? Eu tenho certeza que vai ser um negócio muito legal, não vai, Biscoito? É, obrigado, tá? Sem pressão. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu! É nesse estilo. É desse jeito. Alexandre tá na rádio. E se eu tô ficar de graça, tu vai levar no queixo. Que mané, soco no queixo. O que, garoto? Quero ver você tentar. Tá bom, você me convenceu. Eu vou me inscrever. E se eu tô ficar de graça, tu vai levar no queixo, 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 tu vai